Eu só queria mudar e de repente não aprontar pra outro lugar Tudo é passageiro por aqui, quantos camarada que eu perdi E sabe aquela lá, que me dizia sempre que eu não vou te abandonar, tá? Fiquei assistindo ela a partir, nenhuma carta dela eu recebi Me lembrou menosão, rodava pião, jogava bolinha de gude Hoje minha biveta vem em mim, pra brincar com ela coisas que eu tinha costume E quando dei por mim, o tempo passou e eu não era mais moleque Primeira namorada, meu primeiro crime, primeira tatuagem, o meu primeiro beck DJ nenê, pro nenê Acendo, lembra dos amigos meus, que pro crime eu perdi, tá mais perto de Deus Nessa vida bandida nos vai me guiar, eu sou pai de família, os filho pra criar Eu vou cair pras faltas, eu sou comunidade, ligeiro sempre atrás da oportunidade No meio da madruga que bate a viagem, várias reflexões ouvindo Bob Marley E os verme enrustidos ajudo na falsidade, digno de cobrança veio na maldade Por causa de uma beira que eu consegui, mostro o fogo, já sabe qual o resumo É só balar nos olhos gordos e se a casa cair Na ver quem vai fechar, minha mãe ora por mim Pra sempre vou te amar, venhinha E se a casa cair, na ver quem vai fechar Minha mãe ora por mim, pra sempre vou te amar, venhinha Trombei vários amigos do sofrimento Da ponte pra cá não vejo mais o sol nascer Um abrigo que a depressão fez lá dentro De punho cerrado, tô lutando pra vencer E aquela que se dizia semina de fé Traiçoeira a primeira que meteu pé Difícil, mas sigo remando contra a maré Cumprindo-me a pena, sigo firme assim que é Guerreando nessa guerra sem sentido Os exaltados serão sempre os oprimidos Pra tá aqui dentro, tô ciente, dei motivo Eu só queria ver na minha filha um sorriso Mas tá chegando a hora do meu alvará Não vou deixar a onda me engolir Podem prender meu corpo, mas jamais meus pensamentos O promotor é o homem, só que Deus é o juiz Chegando a hora do meu alvará Eu vou mudar, cê vai me ver assim Pra quem riu na minha ida, vai chorar na minha volta Vou dar a volta por cima, vou dar a ser feliz Citações adversas nessa vida louca Filha, não tenho culpa que sua mãe não tá aqui Ninguém toma cuidado com o que sai da boca Por isso que Deus cobra e é sem massagem É que tem vários moscano achando que tudo no mundo é flores Yeah Enquanto os diterem gravata lucram com a desgraça Da favela e as dores Vim pra cantar pra pedir paz pra minha favela e pras demais Que a desigualdade suma como a fumaça que se esvai Vim pra cantar pra pedir paz pra minha favela e pras demais Que a desigualdade suma como a fumaça que se esvai DJ Nenê DJ Nenê DJ Nenê DJ Nenê DJ Nenê Pra quem riu na nossa ida Vai chorar na nossa volta Promotor é só o homem Só que Deus é o juiz Muita fé Muita fé